Música Olá pessoal Estamos aqui com mais um vídeo Mais uma novidade para vocês Obrigado pessoal Que há de Portugal Exatamente Metal português Mais uma boa indicação do Portal Metal Exatamente Que é os Rotten Coffin Exatamente Com a música Buried Landscapes Exatamente Que é do álbum The Agony in Slumber Ou seja Para aquilo que percebi Já há o físico em K7 Onde eles estão à espera agora Do CD Que é para abri-lo Mas não tem nada definido Ok Ou seja Os negros eu acredito Acredito Nos vocals O que é que nós temos nos vocals? Temos o Devour A vocalista E pedimos desculpa se pronunciarmos mal os nomes Porque alguns são nomes estrangeiros E pedimos desculpa Devour Exatamente Que é Russo Que é Russo Exatamente A vocalista E faz as letras das músicas também Depois temos o Zé Rodrigues Na guitarra e no baixo Também E temos o Guilherme Abreu na guitarra E baixo também E baixo também É estranho ok É a indicação que nos aparece aqui no vídeo Não mas é Não mas é Não mas é Mas pronto ok Guilherme Abreu E depois temos o Cristóf Exatamente Que é o baterista É polaco É polaco Ok Ó Zé Já ouvi um cheirinho Só vou dizer Zé Tenha um bocadinho de atenção só no baterista Ok Ok Só um bocadinho Já não tens a deixar ansioso Não é dizer que nos outros são tão mal Mas tem atenção no baterista Tem atenção no baterista Até agora pessoal Vocês são impecáveis mesmo Obrigado Exatamente E fica aqui também o teu agradecimento A banda Maligna E Enxantia Também Porque Agradeceram-nos pelos nossos reacts E pelos comentários A gente repete um bocadito Também pelos comentários É pá obrigado Para nós Para nós É Um orgulho Um orgulho Por gostarem dos nossos reacts É claro É claro É claro Acho também Se a minha opinião quiser sempre Claro É ser para o orgulho de gostarem dos nossos reacts Apesar disto de ser só uma conversa entre nós Estávamos aqui para nos divertir Mas Obrigado pessoal A sério Obrigado mesmo do fundo do coração Vamos para o vídeo malta Vamos Bora lá Vamos embora pá Em dito português Embora Pessoal estamos de volta então para o vídeo Rotten Coffin Com a música Darn Landscapes Vamos então para o vídeo Zé que eu deixaste mal ansioso Agora estou Eu não conheço a banda Estou Ansioso Para ver o que é Sei que é Death Metal Mas pronto ok Eu também não conheço a banda Atenção Sim é melhor Eu ouvi um cheirinho Desse som E Pronto então Uhuh Estás preparado? Claro que sim Vamos embora Tchau 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 Estou Tchau 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 lembras, é? Não é não é, estou a dizer que é igual ou parecido, mas fez-me por breves momentos, fez-me lembrar uma música de Slipknot, People, acho que era essa, People Iglesias do Iowa, apá, fez-me lembrar um bocado dessa parte por acaso fez, mas gostei, gostei, estou a gostar até agora apá, grandes músicos, pessoal ou Rotten Coffin, vocês são mesmo grandes grandes músicos, estou a gostar bastante, meu ou Zé, grande surpresa uau, uau atenção, atenção, o bateria o baterista, o baterista, tu falaste-me para ter atenção, é pá, é difícil pronunciar Krizisov, Krizitov desculpa de estar a pronunciar mal mas é difícil, pá, mas o baterista é incrível, baterista, uau que máquina, pessoal a sério ou, talentosíssimo, ou a sério, tipo a sério, que grande a baterista, uau são todos grandes músicos, atenção, excelentes mas o baterista foi o que me chamou mais atenção foi com a mim, foi com a mim foi com a mim uau, sério, muito bom mas atenção, olha que as guitarradas as guitarradas, não é? sim, excelentes, grandes riffs grandes riffs, pesados, meu excelentes, digo já, estou a gostar bastante dos riffs como é óbvio, os riffs, sabem que eu gosto muito de guitarra e até agora a sonoridade deste som está estudante, meu, é de metal e o som do baixo o som do baixo com que o Santel Guilherme Abreu e o Zé Rodrigues, não é? pá, sim é pá, ouve Zé é um som de metal mas é uma coisa que me está a surpreender porque você acha muito como é que é o dead metal, não é? sim, é pá, é dentro deste estilo também por acaso, é pá, é assim dead metal, não é aquilo que a cena principal que conhece é dentro do metal mas gosto atenção, gosto e sei dar valor a isso mas é pá, eles são muito talentosos Zé, é preciso vocês, pá, o Salve Rotten Coffins vocês são mesmo, têm um talento incrível porque vocês sabem que é muito difícil tocar isto não é qualquer um atenção, atenção, não é? é muito difícil pelo menos o baterista e os guitarristas excelentes e o próprio vocalista o vocalista tem uma voz sim, sim, sim o do respect, o respect mesmo, grande a voz mesmo um growling mesmo poderoso e fixe de ouvir-me a sério, eu gosto mesmo do vocalista e outra coisa e outra coisa que eu também gostei é o ouves-te tudo ou seja ou seja, é um baixo tanto como os sonhos também jovem um bocado mas sim, dá-me ouvir-te perfeitamente qual a ti, qual a ti é mesmo, grande a banda desde o início até agora o meu ouves-te tudo perfeito eles também sabem é de certeza claro que sim que há aqueles sons que um gajo ouve mas não ouves aquilo é tal cena que eles são perfeitos já sabíamos que havia talento em Portugal dentro do metal e na música no geral sabemos que há talento mas talento assim com um nível tão elevado não estava à espera a sério o Rotten Coffin vocês são mesmo excelentes grande a banda e não sei como é que não são ainda mais conhecidos porque deviam de ser o Rotten Coffin é uma banda que vou começar agora a ter em conta e começar a pesquisar um pouco mais a sério boa descoberta boa descoberta e portanto está-lhe obrigado pela indicação são muito bons o próprio baterista o Chris Off que baterista incrível o Chris Off acho que é assim que se diz acho que é assim pronto pelo menos faz-me lembrar as cenas do Joey Joringson ou o Sleep Knot faz-me lembrar tipo o estilo faz-me mesmo lembrar certas cenas faz-me lembrar um bocado o estilo do Joey se lembrares só um bocadinho só por aí já dizes tudo é um baterista mesmo de top mesmo lá em cima eu vou já dizer aqui este baterista já está no top 10 se a gente fizer um top 10 e mesmo aí no canal de bateristas e do resto dos outros elementos vai ser mesmo interessante porque este tem que estar e vai ser difícil vai ser uma tarefa difícil mas ainda falta ainda falta até lá chegar ainda só vimos um som vamos continuar vamos 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 And the time has come And the time has died This image can still end This dress has no beginning A ruin, mutilated, encerated world Rifted in suffering, in story It's our existence of human side All of the damage can come from this A better one, stand outside All mixed up, all the terrorists All mixed up, all the exaggerations Just my attention The cause of the forms come to a body Generous to shake in the ring of this land An unabentful prince of skulls Forever rest beneath the Most of us now I am wandering In my own apocalypse This world turns away This life's dead aussted In my own apocalypse In the very least In the very least Odysseon Without a色 Toothed Miles It's our 협 In the very least In the very least Not slippery Ye Modern And he may have Rifted in time This world turns away And thecómo He can still O que é isso? Oh Zé, oh Zé, foda-se, boa descoberta, mais uma boa descoberta no canal do Zé, mais uma Rotten Coffee, mais uma boa descoberta, já viste? Sim, é baixo, assim até dá gosto, sabe isto? Um gajo com bandas incríveis assim, pá, tu viste aquela parte do baixo, meu? Sim, excelente, e as guitarras pesadonas mesmo, com aqueles riffs heavy, meu, lindo pessoal, muito bom. Sim, 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 4 coffins sem dúvida nenhuma, apoiado, são mesmo muito talentosos pessoal, é sério. E o baterista, vocês já sabem, foi o que nos encheu mais as notícias, que chamou mais a atenção, pá, é verdade, o baterista é incrível, mesmo, o Christy Stoff, desculpem se está errado, mas é pá, é mesmo incrível, Zé, uau. Sim, o baterista, o baterista, o baterista, já lá está, 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 uau, não estava à espera de agora apanhar aqui um baterista também. Tu viste a sincronização dele, meu, é rapidista, ele, meu, sim, é preciso ser muito bom, muito talentoso para conseguir fazer isso, sabes, é muito difícil, e a rapidez que ele faz, mas também. E o outro, ele também tem aquela habilidade de som, tem bate, também curto. Isto é dele também, de tocar? Sim, 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 gosto. Gosto, por acaso, gosto, mesmo. Uau, impressionado. O vocalista, é também, ó, vamos fazer uma voz daquelas que a gente disse há bocado, não é para qualquer um. Sem dúvida nenhuma. É mesmo assim, pessoal. Uma grande técnica para isso. E o próprio significado, o próprio significado da música, é pá, ter-lhe duas razões. É. Ai, meu, isto, estamos a chegar a um ponto que... Repara-se mais nisso do que eu, estava mais concentrado, focus, estava, por acaso, vi alguns certos dos lyrics, mas por acaso estava mais concentrado mesmo no som. Estava mesmo a pessoa a ver mais... Falando do homicídio, das nossas guerras, que infelizmente temos, não é? É daquelas músicas que eu vou voltar a ouvir outra vez e vou prestar atenção mais a esses pormenores que me agora escaparam, por exemplo, os lyrics. Mas, iá, é daquelas músicas que eu vou voltar a ouvir, por acaso até gostei bastante mesmo, Rotten Coffee, man. Uau, 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 uau. Se o baterista de Renda, voltando do meio, do Rurgo... Ah, 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 ah. Batristas, até me enganas, Zé. É, até me engano, pá, foco. Ah, sé, 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 sé. Vá, tias lá. É pá, olha, se fiz isto, quero umas baguettes tuas assinadas. Querias ter essa sorte, Zé, mas... É bem queria, é bem queria. Querias ter essa sorte, um baterista deste calibre. Pode ser que tenha sorte um dia, mas... Oh pá, a sério, é pá, então... Uau, a sério, que baterista incrível. Oh, uau, uau, uau. Uau. I'm shocked, estou chocado. A banda toda, mas... Ah, sim, a banda toda. Por acaso, foi mesmo o baterista que me chamou mais a atenção. Lembro-me aquele estilo lá de Joey Johnson, Sleep Knot, e eu adoro Sleep Knot. Por isso, inconfundivelmente, é pá, não... E eu tinha dito... Tinha de falar sempre nisso. Zé, eu tinha dito ao Portal Metal que tu também, tu ias gostar tanto como eu da parte do baterista. E por acaso, tinha de falar, de comentar que me ouve um cheiro da música e só que o Zé vai... Não, 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 não. Vai curtir. Não, não, não. É verdade, e é verdade. Tinhas razão. É noite. E pronto, acho que é tudo por hoje, acho que queres acrescentar mais alguma coisa, Zé? Ah pá, quero, quero, quero. Ah pá, um muito obrigado, um muito obrigado. Mesmo. Ah pá. Nós somos aqui os Zés, não há guiões, não há nada. Isso, por acaso, somos nós. Nunca houve guiões e até pá, em princípio nunca vai haver. Isto é mesmo assim para sair ao natural, o que saiu e não saiu, pá pá, olha, é assim. É a nossa maneira de fazer as coisas, só. Somos os Zés, pá pá, vá. Mas pronto, tento só assim, umas cabalzinhas uma a outra, pá pá. Sim, claro, convém sempre saber os nomes, de ter, estudar, pesquisar um pouco sobre as bandas, não é? Tem que ser sempre, mas claro. O resto vai, vai saindo. Mas pronto, pessoal, acho que é tudo por hoje. Obrigado por tudo, mas até agora, por tal e tal, obrigado pelas indicações. Vamos continuar a ter mais indicações vossas e a trazer mais, mais bandas do metal português. E pronto, acho que é tudo. Né, Zé? Até o próximo vídeo. Até o próximo, pessoal. Então, metal never dies, people. Ah! Ha! Tchau, tchau.